Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Online. Hoje eu quero voltar com meus vídeos de dicas. E a dica de hoje, acho que é uma dica muito importante, que seria o melhor lugar para você fazer os seus tônicos, onde você colher as ervas exatamente onde elas estão na sua maioria, concentradas para você fazer os seus tônicos potentes. E por que eu estou focando aqui nos tônicos potentes? Porque são os tônicos que você já pode fazer, você não precisa comprar receita nem nada do tipo. Os tônicos convencionais, aqueles que não são potentes nem especiais, você só pode comprar eles, você não faz eles. E tem os tônicos especiais que você precisa comprar antes a receita lá naquele mercante do mercado negro lá e tudo mais. E cara, é um preço um pouco salgado. Eu recomendo que compre cedo ou tarde, quando sobrar uma grana aí, eu recomendo que você compre essas receitas, mas pelo menos os tônicos potentes você pode fazer a qualquer momento. E os tônicos são fundamentais para os mata-mata. Se você está tendo dificuldade nos PVPs da vida aí, se você gosta de PVP, ou pelo menos quer se interessar a embarcar nesse mundo, eu altamente recomendo que você faça um estoque ali de tônicos. E de preferência, sem gastar dinheiro, fazendo os tônicos. E é exatamente aqui, onde eu vou mostrar o melhor lugar na minha concepção, para você achar os ingredientes necessários para fazer todo tipo de tônico potente. Eu vou deixar na tela aí a lista dos tônicos potentes, são quatro basicamente. Você tem o Biotônico Potente, que recupera o seu fôlego. Você tem o Remédio Potente, que recupera a sua vida. Você tem o Olho de Cobra, que recupera o seu Olho da Morte. E você tem o Tônico Miraculoso, que recupera os três ao mesmo tempo. O que realmente é altamente recomendado ali, porque vai te dar um plus considerável nos mata-mata e etc. Vocês vão perceber que todos esses tônicos giram em torno de basicamente cinco plantas. O Ginzen, a Sálvia, o Tabaco Indiano, Mil Folhas e a Bardana. Aí você quiser fazer um ou outro, aí fica a seu critério, né? Então eu vou mostrar aqui o lugar onde você encontra exatamente essas cinco plantas, de uma maneira rápida e fácil, em quantidades até consideráveis, né? Eu meio que criei uma trilha, um caminho, por causa daquela primeira planta ali, o Ginzen. Porque de todas essas, a mais chatinha é o Ginzen. Praticamente toda planta, com exceção do Ginzen e a Flor de Balmilha, são plantas que você encontra mais de uma, né? Por exemplo, a Sálvia, o Tabaco, Mil Folhas e a Bardana. Quando você encontra uma, geralmente tem outra perto ali e tal. Agora o Ginzen e a Flor de Balmilha, basicamente são plantas individuais. Quando você acha, você só encontra uma, né? Então eu falei, cara, eu preciso de um lugar pra mim achar, marcar certinho ali onde é que eu encontro esse Ginzen. E aí eu acabei percebendo que todas as plantas que eu preciso pra fazer os tônicos potentes estão ali perto também. Então, eu falei, não, então essa rota aqui, que eu tinha a apelidade de Rota do Ginzen, serve também como a rota dos tônicos potentes. Como podem ver, eu estou aqui em Groves, você tem que pegar essa referência aqui. Essa casa vermelha será sua referência pra começar a rota das plantas necessárias aqui. Logo do lado aqui, você já vai encontrar um Ginzen, né? Essa planta chatona aqui. Com ela você pode fazer ou o remédio potente ou o miraculoso potente também, né? O tônico miraculoso. E logo do lado você vai encontrar também Mil Folhas. Como eu disse, aqui no caso você vê que eu encontrei um Ginzen apenas. E aqui no caso do Mil Folhas eu encontrei duas. Às vezes você pode encontrar três Mil Folhas aqui também. Então, cara, qualquer planta gira em torno de duas ou três ali próximos. Existem outras plantas aqui em volta, né? Às vezes tem lá tomilha ou coisa do tipo. Mas eu vou focar unicamente nessas plantas dos tônicos potentes. Você atravessou ali a estradinha, você vai ter uma árvore ali. E perto da árvore você já vai encontrar tabaco indiano. Às vezes você encontra dois, às vezes você encontra três. Novamente você tem que ter um pouco de sorte aqui, né? E aí, perto de uma dessas árvores, se você prestar atenção aí com o olho de água, você vai encontrar mais um Ginzen. E mais ali, ó, a próxima aqui, Sálvias. Ou seja, todas as plantas que você precisa para fazer os seus tônicos. Vocês estão vendo que estão uma meio que perto da outra aqui e tudo mais. O tabaco indiano, no caso, ou você faz o óleo de cobra potente ou o miraculoso potente, né? Que é o que recupera os três. E a Sálvia, ou você faz o Biotônico potente ou também o Miraculoso potente. Se você seguir aqui agora pela estradinha, né? Vamos aqui, não perca. Não perca a referência que agora é a estrada. Você vai encontrar mais aqui na frente, do lado, mais tabaco indiano. Beleza, agora já pegamos mais tabaco indiano. Vamos continuar na estradinha aqui na frente. Passou a pedra com a placa, você já vai encontrar mais alguns mil folhas aqui na frente. Aqui, no caso, eu só encontrei dois. Mas, às vezes, você pode encontrar três. E aqui perto dessa árvore, você vai ver que vai ter uma pedra aqui. E no meio dessas pedras aqui, você vai encontrar mais um ginseng. É o terceiro ginseng. Beleza, fechou aqui. Não vamos nos perder, né? E aqui você olha agora essa parte um pouco em cima desse meio que barranquinho aqui. Essa parte um pouco mais elevada, você vai olhando aqui. Se você entrar lá no matagal, só você olhar aqui meio na beiradinha aqui, você vai encontrar mais tabaco. Pelo menos no quesito tabaco, eu estou tendo sorte. Porque praticamente todas as vezes que eu encontrei tabaco, eu encontrei de três em três. E aqui um pouco mais na frente aqui, bem próximo ainda. Se você olhar aqui, cadê? Um mil folhas. Ao contrário do tabaco, no caso do mil folhas, eu estou tendo azar, né? Porque eu estou encontrando sempre de dois em dois, que é o mínimo, né? Dessa planta. Beleza, pegou aqui. Agora você volta para a estrada, que a estrada vai ser a nossa referência, né? Continua seguindo aqui pela estrada, até você encontrar uma muretinha. E essa muretinha, assim que você encontra ela, você já entra mais para a esquerda. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui no detalhe. Aqui, ó. Essa é a muretinha. Está vendo? Aqui é a muretinha. Ali é onde é que tem uns acampamentos, às vezes, pedindo socorro, né? Você entra aqui, e aqui você vai encontrar mais tabaco, mais sálvia e mais um ginzinho. Tabaco. Acho que já vou completar dez aqui agora, eu acho. Não. Se você olhar perto de uma árvore aqui, você vai encontrar mais um ginzinho. Então, é bom ficar esperto aqui, ó. Vai ser o quarto ginzinho. Essa aqui que é a planta chatona. Beleza. Tem mais algumas plantas aqui, mas que não tem a ver com os tônicos potentes. Então, não nos interessa por hora. Voltamos para a estrada e continuamos seguindo por ela. E aí, mais ali na frente, vocês vão encontrar uma pontezinha. Vocês atravessam essa pontezinha e você vai encontrar um matagalzinho, uma pequena floresta ali. E naquela floresta ali, você vai encontrar, digamos, o restante das plantas, né? A sálvia e o ginzinho. E aí, vem a última parte, que seria as bardanas. Até agora, você viu que eu não encontrei nenhuma bardana. Porque, muita calma nessa hora. Aqui, ó. Passou a ponte, entrou nesse matagalzinho aqui. E bem aqui no começo, já vai ter um ginzinho. Deixa eu olhar aqui, ó. E aqui vai ter mais sálvias e mais um ginzinho. Ali na frente, mais sálvia. Ali embaixo, mais sálvia. Aqui perto, já vai ter mais um ginzinho que também está perto de uma árvore, né? Geralmente, o ginzinho, ele tende a ficar perto de árvores, de pedras. Raramente, ele está gratuito, assim, no meio do nada. Geralmente, você tem que sempre pegar uma referência do ginzinho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ali. Beleza. Que fechou, por hora, a primeira parte, né? Eu peguei seis ginzinho, né? Não peguei os dez. Mas, você pode fazer o load aqui de novo, né? Mas, como eu já disse, ainda falta a bardana. A bardana, ela é uma planta que fica próximo à água. Quanto mais você for jogar, você vai começar a perceber que algumas plantas têm certas características, né? Por exemplo, eu percebi que o ginzinho é uma planta solitária. Você só encontra uma. Geralmente, ela está perto ou de pedras ou de árvores. Ela nunca está, assim, simplesmente solta ali em qualquer lugar. Sei lá. Salve, você vai encontrar em uma situação X. Sei lá. Tomilho, Y. E vai indo, etc, etc. E a bardana, você vai começar a perceber que tem algumas plantas que só nascem perto da água, né? A taboa comum é um exemplo disso, a alcepia é um exemplo disso, a menta é um exemplo disso, e a bardana também. Então, você vem aqui perto da água, e aí você começa a olhar com o olho de águia aqui, que você vai começar a encontrar as bardanas. E outra coisa, você vai começar a reconhecer de longe também as plantas, né? Aqui eu não preciso nem olhar, eu só olho de longe e já sei que planta que é. Essa roxinha aqui, por exemplo, é a bardana. É, duas. Beleza. A gente continua olhando aqui próximo da água aqui. Certamente. Ali, ó, mais bardana. Mais duas, né? Fechou. Agora, só continuar novamente. Ali, algumas mentas ali, mas não vem ao caso agora. A gente continuar olhando perto da água aqui. Tem umas plantas ali, parece que tá boa. Ali, ó. Mais algumas bardanas também, mais duas. Se você voltar um pouco e olhar do outro lado aqui, mas, lembrando, continuando sempre perto da água, você vai encontrar mais algumas bardanas. Cadê ali, ó? Plantia roxa. E, basicamente, é isso. Todas as cinco plantas que você precisa pra fazer os cinco tônicos, os cinco tônicos, os quatro tônicos potentes estão aqui. Se você olhar em volta, é capaz de achar mais alguma bardana, mil folhas, quem sabe até um ginseng. Eu realmente olhei e não achei, mas, às vezes, pode ter passado desapercebido por mim. Mas, qualquer coisa, é só você fazer o load aqui de novo, né? Carregar de novo. Você pega as plantas, vai pro menu, volta pro menu, carrega e as plantas vão renascer aqui. Você vai lá, completa as plantas que você tem aqui. Achei mais bardana ainda. E aí, basicamente, você pode fazer todos os seus tônicos potentes ali, né? Então, vai economizar uma grana considerável em tônicos. Enfim, espero que tenham gostado. Espero que tenha sido de extrema utilidade esse local aqui, que eu achei o local ideal pra fazer os tônicos potentes. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joia maroto ali, compartilhar e tudo mais, pra dar uma força no canal aí, pra gente continuar trazendo mais dicas sensacionais de realidade. E lembrando que sempre que houver também alguma notícia ali, algum vazamento, coisa do tipo, eu vou estar abordando aqui também. Também, fique ligado, clique no sino e também, se você gosta de live streams, eu estou fazendo aí várias lives, praticamente diárias, não de Red Dead Online ainda, mas em breve vou começar a fazer de Red Dead Online, né? No meu canal do Mixer, eu sempre vou deixar aí de novo, fazer aquela propagandinha no meu canal do Mixer. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho